A expectativa do tom na comunicação do FED se dá porque, apesar da inflação estar um pouco mais moderada, ela continua bem acima da meta de 2%. Além disso, o mercado de trabalho americano segue resiliente. Com isso, os diretores do FED podem decidir não correr riscos e deixar mais apertos em aberto para as próximas reuniões. Ainda mais que, na semana, ainda saem dados importantes para a economia americana. Na quinta-feira, depois da reunião do FED, saem os dados do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. E, na sexta-feira, o PCI, que é o dado de inflação mais utilizado pela autoridade monetária para a tomada da decisão. O mercado espera uma desaceleração tanto no número mensal quanto no número atualizado. Inclusive, temos um gráfico mostrando aqui o PCI. Na sua tela já tem esse gráfico aqui, a gente dando uma olhada na inflação americana, principalmente o core do CPI, a linha em vermelho, sinalizando 4,6%. E o objetivo do Federal Reserve na linha ali de 2%. A gente vê que o consumo pessoal está caindo na linha em preto, chegando a 3,8%, mas o core, que é a inflação mais utilizada pelo Federal Reserve, está em 4,6%, ainda naquele movimento de bastante pressão no núcleo da inflação e também na inflação de serviços que tem se mostrado cada vez mais resiliente lá nos Estados Unidos. Mesmo com essa expectativa de queda no PCI, na sexta-feira, o Federal Reserve se reúne antes, na quarta-feira, para dar a sua visão sobre a política monetária. Claro, o mercado segue esperando 0,25 ponto percentual, mas esse gráfico é muito importante justamente para trazer uma perspectiva dos dados levados em consideração pelo Federal Reserve para tomar as suas decisões em relação à política monetária. Só reforçando, o objetivo do FED na linha reta ali de 2%, o PCI núcleo ali em 4,6%, enquanto o PCI, o seu dado mais cheio, está em 3,8%. Esse gráfico mostrando aí os desafios do Federal Reserve para as próximas reuniões. FED na linha reta ali de 2,8%. FED na linha reta ali de 2,8%. FED na linha reta ali de 2,8%. FED na linha reta ali de 2,8%.